E se alguém quiser o 3... Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa pra você, um jeito que ninguém tá com Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novia que tá na volada, gosta de fazer orgia Essa novia que tá na volada, gosta de fazer orgia Essa novia que tá na volada, gosta de fazer orgia Essa novia que tá na volada, gosta de fazer orgia Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa pra você, um jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa pra você, um jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa pra você, um jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa pra você, um jeito que ninguém tá com